Música Tidak kusangka kau pergi jua Tinggalkanku sendiri Yang tinggal hanya Sepihan cintamu Kudagam selamanya Cinta antara Kita tergerai sudah Impian kau dan aku Tadinya kini Kuterima Cinta itu Milik kita Tak bisakah Cintaiku Tak bisakah Sayangiku Kerana kau milikku Kau kekasihku Hanya yang ada Di dalam diriku Kerana kau ku sayang Kau kunci cintaku Kau bawa ku Ke dalam duniamu Kau kunci cintaku Ta bawa ku Kau kunci cintaku Não pode ser amor Não pode ser amor Porque você é meu Deus Você é o seu meu amor Você é o seu amor Porque você é seu bem Você tem o amor Para você foi meu amor Você faz o meu amor Duniamu